Segundo a polícia, o idoso de 69 anos estava bebendo num restaurante em Santana da Vargem quando chegaram duas mulheres ao local com idades entre 20 e 30 anos. Eles começaram a conversar, começaram a beber e o idoso decidiu chamar as mulheres para um programa sexual no sítio dele, onde ele mora, na zona rural de Coqueral. As mulheres acabaram aceitando. O idoso disse para a polícia que antes deles irem para o sítio, passaram em um supermercado para comprar algumas coisinhas para eles se divertirem. Chegando até o sítio, eles começaram a beber, a conversar, só que o idoso bebeu demais e acabou dormindo. Depois de algumas horas, ele acordou e percebeu que as mulheres já não estavam mais lá, que 500 reais que estavam no bolso da calça dele haviam sumido e que o carro dele, modelo Fiat Uno, também havia desaparecido. As polícias de cidades vizinhas foram comunicadas e o caso foi registrado em boletim de ocorrência. Dois dias depois, o veículo levado pelas mulheres foi encontrado no sítio Corrego das Pedras pela polícia de Três Pontas. O carro estava sem as rodas e os pneus do lado esquerdo. A polícia civil vai investigar o caso. Guto Moreira para o jornalismo da TV Alterosa. A polícia civil vai investigar o caso.